Só você aqui, ó, pra observar, ó, aí, aqui, ó, vem aqui, ó, guarda de trás, volta, volta aqui, ó, e, ó, viu, aí, ó, ó, eu tento sempre ser guardado. Vem aqui, ó, vem aqui. É o que ele fez de sabor, vamos ver, gente, se fosse grande. Eita, velho, velho. Não lembra que eu tinha de madeira.